Na segunda parte da série Saúde da População Negra, o Nação vai falar sobre a anemia falciforme, a doença hereditária mais comum do Brasil. É uma doença que tem uma prevalência maior em pessoas da raça negra, mas não é exclusiva da raça negra. Até porque todos nós, brasileiros, somos miscigenados. A anemia falciforme foi diagnosticada há mais de 100 anos e só há 10 tem tratamento no Brasil. Quando chegávamos nos hospitais era só que eles faziam transfusão de sangue. Tanto é que agora eu tomo um remédio que é para tirar o ferro que eu tenho demais, em excesso do corpo. Nação, nesta segunda, 8h30 da noite.